Música Chefe de Estado, maior general, Valentil, Força de Defesa Timor-Leste, Tenente-general Falo Rathalek, Rahu moderniza a estrutura e a instituição FFDTL. Chefe de Estado, maior general, Valentil, Força de Defesa Timor-Leste e apresentação relatória e avaliação capacidade. Rússi Força e Salão Quartel-General, faturada a quarta-semana na TETEN, instituição FFDTL, Rahu, Foconfiança, Bazeira Sanfon, Sira, que lidera a componente Sira, no Né Belémoderniza a estrutura FFDTL. Agora, a unidade, a unidade, a unidade, a unidade, a unidade, a unidade. E o criador tem participação de uma construção, cederização e transformação, mudança estrutural e instalación. Apoio logística por recursos humanos não é necessário. Quando há profissionalismo, tem que fazer tudo, tem que ir. Uniforme tem completo, equipamentos que você usa, você não usa, meusers que você usa, instalações de apoio, tem que ir. Além do Tenente General Most informa, se halotam recrutamento regime especial e atingiu a rua Nulo Resintalum. Agora, Barabar specifically, mudança aí significa Lá numa barba. O comandante de liderança, o comandante de liderança, o comandante de liderança, attitudes acadêmicos, baseada em experiência e não prática, o que é a bessada em acabade곤, principalmente em recursos humanos, técnicos e profissionais. Mas é preciso reforço, preciso fazer a tanda. Da maneira a maneira rural, é para atuhar a mudança e transformação, e para atuar os equipamentos em regime especial. que não oem mais.